Ok, devagarzinho vou começar. Ok, professor, de aulas, você quer falar alguma coisa agora na abertura? Boa noite a todos. Obrigado, Kodato, Luz Kodato, por estar participando com a gente aqui e eu quero muito agradecer a todos que estiveram participando. A LCV nasceu desde 2001, em agosto de 2001, e vem atuante dentro da região, na área do cinema e da educação. A gente está com a turma 9 e o ano que vem pretendemos ter a turma 10. E assim que tiver uma abertura, a gente informa a todos para lançar o edital. Lúcio, com você, obrigado novamente por estar aqui junto com a gente, tá bom? Obrigado a você de aula. Você esteve na Cinemateca hoje? Eu não consegui, Lúcio, mas eu acompanhei e estou fazendo um vídeo para poder ajudar o pessoal. Eu estou junto com o pessoal da Cinemateca Viva e o pessoal de vídeo de lá. Mas estou acompanhando direto, o negócio foi feio, eles entraram com tudo lá. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. É uma aula um pouco diferente, que é mais um bate-papo do que propriamente dito uma aula. e vamos conversar um pouco sobre a função do diretor de fotografia nesses tempos de isolamento, de distanciamento e como a gente pode trabalhar sem comprometer a vida de ninguém, nem a nossa também. Bom, a primeira chama Escola Livre de Cinema e Vídeo, de Santo André. É uma escola que existe há um bom tempo e que, obviamente, toda a parte da educação volta e meia sofre interferências e desmandos, mas a Cris, que é a organizadora, ela era uma batalhadora que vem brigando junto à prefeitura para manter a escola sempre viva. Obrigado, Cris. Obrigado, Kodato. Eu que te agradeço por ser professor da escola e por ser tão excelente no trabalho que você realiza. Só tenho a te agradecer por isso. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Bom, gente, o homem sempre tentou documentar de alguma forma o que ele olhava e via. E uma das primeiras imagens do homem são as pinturas suprestes. Certo? Desde aquela época já tinha a necessidade de se documentar. começa surgindo, primeiro, uma caixa com um orifício. Os pintores, no início, utilizavam muito essa técnica para reproduzir paisagens, levavam a caixa. Vocês, acho que a maioria assistia o filme sobre Vermeer, que era a moça do brinco de pérola. É isso? É isso. Onde ele faz uma pintura com o que se chama câmera obscura, câmera escura, em inglês, pinhole, que é só o buraco. A fotografia nasce daí também. Tem o sujeito, o subjeito, tem um buraco na câmera e um sensor. A câmera é a mesma coisa que tem uma imagem, tem uma lente e tem um sensor. Está certo? Basicamente é luz, lente e sensor. Se o sensor é película, se é vídeo, não importa, mas o princípio da fotografia estava nesse tripé. A brincadeira do meu amigo Pedro Rocha. O Pedro Rocha é do sul do país, lá de Rio Grande do Sul, Três Corações. E ele, na pandemia, durante esse período, acabou formando uma pequena equipe, que é a filha dele, Lúcia, de seis anos, o Matias, de nove, a Laura, a esposa dele, e o Edu. Acabaram construindo um pirrol relativamente grande e as crianças recolhendo o material, a Laura ajudando, começando a ficar em pé a caixa. Que bonito lugar ele mora, né? Mora perto do templo. Essa parte que está com pano branco, como vai ser revestido inteirinho de plástico preto, seria a tela onde o buraco aqui vai projetar a imagem. A imagem será invertida. Tem algumas formas de desinverter, mas, nesse caso, é o original. Começa-se a fechar as laterais, para deixar só o buraco. que já está praticamente toda fechada. Esse é o tamanho do buraco. Quanto tinha, Pedro? Esse foi a primeira versão que a gente fez desse buraco um pouco grande, que ele tinha o diâmetro de uma moeda de 10 centavos. E aí, depois a gente foi, para ganhar um pouquinho mais de nitidez, foi diminuindo. No final, ele estava bem menor, mas esse foi o protótipo. É a história da profundidade fechando o diafragma, né? Sim, sim, perfeitamente. Mais luz, a gente tem menos definição e, fechando o diafragma, consegue ter mais nitidez. Enfim, como com mais nitidez o efeito era muito pequeno, a gente tinha que acostumar muito o olho, e, para as crianças, um efeito, uma luz, entrando mais luz, mesmo mais borrado, para poderem ver o movimento lá fora, fazia mais sentido, para eles curtirem a experiência. Que tamanho acabou ficando o buraco? Nessas fotos que a gente vai ver aqui na frente, que eu estou vendo que você está preparando, ele acabou ficando, olha, eu diria que menor que uma moeda de... essa moeda menor de um centavo, que não existe mais, ela ficou realmente um buraco mínimo, assim. Eu fui levando o limite. Esse reflexo no plástico é o céu que está refletindo, e a grama e o chão, tá? Essa é a primeira imagem da família. O Pedro e a Júlia dentro, a Lúcia dentro, e os meninos, a Laura e o Matheus, do lado de fora. Esse é o princípio da fotografia, basicamente, e foi uma experiência interessante, né, Pedro? Porque provavelmente as crianças não teriam essa experiência se não fosse você proporcionar, né? Você lembra a câmera de vídeo que você tem dentro? Câmera fotográfica? Sim, essa câmera é uma 6D, que essas exposições, como a distância do meu sensor ali, do lençol, que estava no fundo, era em torno de 2 metros e 70, então eu conseguia fazer uma exposição relativamente curta, assim, de um segundo e meio, dois segundos, com ISO 800. e trabalhando com uma lente bem clara, né? Eu trabalhei com essa, com uma 1.4, uma 35, aí uma 1.4. Super definido, né? Que bom, bonito. Ele aprontou, né? Está com o ombro machucado ou não? O que aconteceu, Lúcio, foi interessante que, e essas fotos foram feitas num dia quente, e tu imagina, né? Lona preta, sol, então lá dentro era uma sauna, né? Virou uma sauna. Eles aguentavam, assim, 10 minutos, e tinha que ficar parado, né? Porque aquele 1.5, e dois segundos de exposição, então, por isso que eles estavam sem camisa, então, esse até ajudou a compor, assim, na natureza, e, porque era realmente muito quente, virou uma sauna, a câmera. Bonito. Essa máscara é marca registrada de vocês? Essa é uma maneira lúdica, né? De conversar com esses tempos atuais de pandemia, de colocar uma máscara, enfim, volta à vida selvagem aí, de alguma forma, mas, enfim, é um recurso que a gente usou também. Olha que bonito. Vocês movimentaram a caixa, é isso? Sim, aí o que a gente fez foi, eu acabei, depois, para fazer essa sequência de fotos, que foi longe de casa, eu serrei mais a base que eu tinha feito, que era toda desmontável, né? Então, eu serrei pela metade para a gente conseguir carregar ela no ombro e conseguir montar em outros lugares. Então, ela virou, assim, uma câmera obscura bem móvel e prática, assim, ficou bem modular. No tempo de filmar com o celular, essa câmera estava quase do tamanho, né? Sim. Aí a gente vê que a definição já está bem melhor, que a gente tem uma definição... Aí eu estava trabalhando realmente com um buraco muito pequeno, então, até essas poses, assim, meditativas, ajudaram para conseguir não ter movimento na foto. Aí eu estava trabalhando aí com... E ele ficava quietinho? Dois minutos? Deu dois minutos? Não, não. Dois segundos no início. Nessas fotos aqui, eu já tinha partido, acho que para quatro segundos, mas nunca foi mais que isso. Quatro, cinco segundos. Ah, nunca foi mais que quatro segundos. Eu tinha entendido minutos. Não, é segundos. E mesmo assim, eu conseguia trabalhar com ISO 800, sempre, nunca passando de ISO 800 para não começar a degradar. Perfeito. Bonito essa cor, o quente e o frio, o peito meio azulado do céu, e essa interferência do tempo na casa, na cara dele. Bonito. É a moça que não quer mais voltar para a escola, é isso? Essa é a Lúcia, que já está, acho que uns quatro meses aí na escola, e com essas experiências assim, né? Perdão, Pedro, perdão, eu mutei a sua câmera, mudei o seu som sem querer. Não, desculpa. Não tem problema, mas essa, essa é a Lúcia, que, enfim, tem ali com a, cuidando da galinha, né, Lúcia? Tem muita coisa aqui para aprender, que não se aprende na escola também, né? As crianças nasceram lá, ou foi em Porto Alegre? O Matias nasceu em São Paulo, na época que a gente morava em São Paulo. O Matias nasceu em São Paulo? Ele é paulista. É a Lúcia, que nasceu em Santa Maria. Mas mora em Três Coroas desde sempre. Só nasceu lá. Você pode ficar mais um pouco, né, Pedro? Claro, eu estou junto aqui. Bom, esse é o princípio da câmera escura, na verdade, né? É a fonte de luz. É a fonte de luz. Foi sofisticando, colocou-se uma lente. Por isso que a lente, quando diafragmado, bastante, tem uma profundidade de campo grande. e os míopes normalmente tendem a fechar o olho quando não enxergam direito, né? O foco fica meio fraco. É o diafragma que você fecha para poder dar foco nas coisas. É o mesmo princípio da câmera escura. Essa é uma foto magnífica de uma revista de fotografia. Revista não, foi uma coleção de fotografia do Time Life. Essas câmeras de fole já, hoje, praticamente, seriam uma monstruosidade. O Ansel Adams usava uma câmera de fole dessa, só que a chapa de trás tinha 18, 8 por 10, é 18, um pouquinho mais que 18 por 24 centímetros. Era uma chapa de vidro grande. A luz visível... Eu sou eu que estou... Deu essa interferência no som, não? Não, não, foi uma pessoa que entrou agora, eu chamo o tempo. Ah, tá. Essa faixa é a faixa da luz visível. Infravermelho é para cá e ultravioleta é para cá. O infravermelho é do... É visível, não é visível a olho nu, tá? O sol emite todas as radiações e a gente enxerga a cor porque existe dentro do espectro da luz a cor correspondente. Esse é o grande problema dos LEDs e fluorescentes, que essa faixa de vermelho é muito fraca. Então, tem pouca volta. Se não volta, você não enxerga, tá? as câmeras de vídeo utilizaram-se do prisma para a separação. eles separavam em R, R de vermelho, G de verde e B de azul. As câmeras, normalmente, a luz no sistema de cor é chamada aditivo e é RGB. Vocês sabem que as impressoras trabalham com pigmentos, tintas, então o sistema é de CMY, Cyan, Magenta e Yellow. Em português, é Ciano, Magenta e Amarelo. Vocês, normalmente, quando compram os cartuchos de tinta, vocês compram as três cores, mais o preto, porque, teoricamente, misturando as três cores, as três tintas, deveria dar preto. Mas, como não existem cores, o ideal dessas cores seria que, na mistura, desse preto, mas não dá, então, é necessário acrescentar o preto. Nas impressões de livros, também, é assim, normalmente, se acrescenta o preto. Na película, quando, no começo, a gente usava o Telecine, existia o Super Black. O NTSC, que é o Sistema de Cor, de televisão, de vídeo, o sistema japonês, chama, existe um chamado, um preto chamado Super Black. Então, é um NTSC com o acréscimo do Super Black. Então, a cor da televisão japonesa é um pouquinho melhor que a americana, e o resto do mundo que acompanha o Sistema NTSC. Esse é o espectro de cores visíveis, né? Esses são grãos de prata. A película era impressa em grãos de prata. onde a luz batia no grão, ela ficava tendência de branco a cinza, era a parte que sobrava na prata, onde não batia a luz, o grão sumia também na revelação. o que se gastou de prata e a Kodak chegou a ter a maior reserva de prata do mundo numa determinada época, mas por uma questão de visão empresarial acabou perdendo o mercado. log-c, log-c-neon, não é log-da-canon, é log-c-neon, é uma patente da Kodak. foram os primeiros que começaram na hora que se transferiam para vídeo e a volta para a película foram a Kodak que começou a maior tecnologia. E o sistema de log é de película também, logarítmica é de película, né? Então, a comparação de um grão que é colocada aleatoriamente e o pixel que é alinhado, você sente a imagem, na imagem, uma certa frieza na imagem do vídeo, porque os grãos são, os pixels são todos alinhados e empilheirados e não existe aquela sensação de granulação de coisa orgânica um pouco mais agradável, né? existem, por exemplo, a Panasonic nas câmeras dela tem, eu não sei o que eles fazem, mas tem uma sensação melhor a Canon também, a Reflex também, a Sony é que mais continua sendo vídeo, então, a sensação da imagem da Sony sempre lembra o vídeo, né? Televisão. Da fotografia, parte-se para a fotografia estática, que é a película, é o filme, é o surgimento do movimento, é o começo do cinema. Foi aqui que se percebeu que o cavalo ficava totalmente fora do chão, né? era gravado em discos, dá para ver, perceber aqui, impresso em discos e tocava, era uma projeção. tamanho da primeira câmera comparado com o que nós temos hoje e era, não tinha motor, né? Era manivela, está vendo aqui? Por isso que existia diferença de, dependendo do operador, os operadores mais experientes tinham uma certa constância na velocidade de movimentar a manivela, a manivela, mas os mais inexperientes, a imagem flicava bastante. Então, na hora que fomos, começou-se a telecinar de volta ou escanear o material, a grande dificuldade foi descobrir descobrir em que velocidade a manivela era utilizada, porque foi entre 12 e 16 sotogramas por segundo. E na hora que foi, eu passei um tempo estudando lá na Cinemateca e um dos grandes, umas grandes dificuldades de recuperar filmes antigos era a velocidade com que foi manipulada a imagem, se era 12 fotogramas por segundo, 16 fotogramas por segundo. E o projetor começa com 16 fotogramas. Essa é uma câmera chamada Newell, eu cheguei a trabalhar no tempo da Veracruz com essa. Eu sou relativamente velho nesse ponto. E o carrinho era, hoje a gente está voltando a fazer carrinho desse jeito para poder, sobre, os orçamentos estão muito altos então os carrinhos voltam a ser. A quantidade de luz que se precisava era muito alta, precisava de muita luz porque os filmes eram de baixa sensibilidade, entre seis e oito isos. era quase igual ao negativo de som. O negativo de som era gravado numa dessas salas aqui. O som era já filmado diretamente no negativo e depois se juntava com o negativo de imagem. Não existia fita magnética na época. essa foi o primeiro blimp que a gente chamava blimp. Era uma proteção por causa do surgimento do som direto. Isso foi em 1934. Como tinha que se gravar o som e a câmera fazia muito ruído, colocava-se num caixote de ferro. Devia ser um peso desgraçado e para manipular isso devia ser uma complicação. Mas era isso que surgimento do som. Orson Wells. Essa câmera chama-se Mitchell, famosa Mitchell, onde grandes filmes Hollywood trabalhou há muito tempo com essa câmera. Daí volta para o planeta dos macacos. É o surgimento de uma câmera desenhada pelos alemães durante a guerra, para documentar a guerra. Então, tinha que ser uma câmera portátil que o repórter levava na mão e ele revelava no próprio campo, na guerra, ele ia para o canto e revelava. Eram rolos de 30, 60 metros e ele próprio revelava lá no campo. Era uma câmera que tinha três, uma torre com três lentes e ele trocava as lentes. Era foto para jornalismo, se usou há muito tempo. Era barulhenta, era barulhenta. Depois se criou uma carcaça aqui, blimp, primeiro de fibra de vidro e depois de ferro, que pesava bastante para proteger do som. Nenung. É um cantor gaúcho lá de Três Cora... É de Três Corações, né, Pedro? Três Coroas. Três Coroas, aliás. É de lá, né, Alexandre? Sim, ele é de Três Coroas. Foi já um videoclipe, pelo primeiro videoclipe que o Pedro fez, e a equipe era a família dele por causa do isolamento. Então, é a Lúcia, o Mateus, Laura e o Pedro. Vou passar algumas imagens, depois nós vamos conversar. O Pedro fazia tudo sozinho, né, com a ajuda das crianças e da Laura. Ele operava a câmera, iluminava, a Laura ajudava na iluminação, depois a gente conversa, e essas lâmpadas são uma caixinha de lâmpada de LED que ele colocou no olho. está vendo esse contraluz aqui na careca? Esse azulado era a Lua que o Pedro fez um boom de bambu e a Laura ficou segurando isso atrás dessa árvore, uma luzinha azulada que bate aqui. A luz é basicamente essa, a luz da chama e esse contraluz azul bunde, essa luz azul que está eles trabalharam basicamente na hora mágica, no limite do céu e isso é uma mata não muito fechada, mas é uma mata e o Pedro abusou da hora limite para poder enxergar ainda alguma coisa. Isso é um reflexo de pé dentro da água Isso é uma luminária de LED que ele colocou dentro d'água e bonito esse reflexo deformado no movimento da água Infelizmente o zoom o zoom essa plataforma você não consegue projetar um vídeo numa velocidade constante e fica muito ruim a gente projetar o vídeo por isso que optei por não projetar o vídeo o Pedro está me dizendo que Pedro você libera depois o link do vídeo é isso? Eu posso passar sem o link aqui no chat ele não pode ser divulgado mas para visualização particular não tem problema posso passar aqui Mas Pedro o problema é o seguinte essa live é aberta ao público por isso que eu também não quis colocar ainda certo porque vai para a plataforma da escola e é distribuído para quem quiser entrar então acho que ainda é prematuro a gente liberar o link para mais pelo festival essas coisas que você pretendia não é isso? Tem um edital que exige que seja original ainda que seja inédito Então vamos esperar um pouquinho e para essas pessoas que o grande Pode dizer a gente tem possibilidade a gente tem informação do nome das pessoas que entraram Sim Está gravado isso? Do nome? Está Não, digo se eu quiser depois mandar um link Sim é possível é possível E a gente pode desculpa professor o que a gente pode fazer é Como existe um edital e esse edital exige que o filme seja inédito eu não gostaria de liberar para o público ainda mas quando for liberado eu gostaria de passar que cada um assistisse no seu canto Vou pedir então para as pessoas que entraram os alunos da escola não precisam que coloquem o seu nome e o e-mail no chat e aí eu faço uma relação e mando para o senhor depois fica mais fácil Pode ser? Pode Professor o Ricardo ele perguntou qual câmera o Pedro utilizou nesse filme Fala para o Ricardo se ele nasceu de sete meses que eu vou explicar tudo direitinho daqui a pouquinho Quem é Ricardo? Não sei ele só entrou como Ricardo e mandou a pergunta eu estou olhando aqui Ricardo Rengantz desculpa a minha pronúncia Ah Ricardinho do Rio de Janeiro Ricardo eu vou passar todas as informações técnicas e nós vamos conversar junto com o Pedro afinal já faltam mais três ou quatro imagens só Ele não respondeu nada então deduz ok Por isso que eu perguntei da máscara para o Pedro Pedro vocês tinham optado pela janela um ponto 2.1 Sim foi já na concepção eu imaginei ir para um 2.3.5 Isso foi cropado né? É foi rodado só com os guides para compor e depois cropou Tá Fora isso depois o Pedro vai explicar melhor o filme é todo em slow motion há quantos fotogramas foi isso? Eu rodei eu queria para criar esse tempo que não é tempo real eu rodei toda a parte que ele canta a 36 quadros então eu eu fiz Depois a gente conversa sobre isso então então ele ele rodou a 36 e o playback depois ele vai contar como fez essa operação a luz no sul é muito baixo né? que horas era isso Pedro? Isso foi início da tarde esse é porque a trilha é muito fechada então eu precisava ter esse sol mais alto mas aqui a gente está com três horas mais ou menos? Isso por volta de três horas três horas já é um sol baixo comparado com São Paulo para cima né? No Nordeste então nem se fala O Pedro é bastante abusado porque aqui está no limite da exposição né? Bom Pedro Rocha nasceu em Santa Maria Rio Grande do Sul você fez jornalismo na Federal de Santa Maria mora em Três Coroas e fica o Centro Budista Cadroling Ricardo a câmera foi uma Eva da Panasonic 1 as lentes foram Sigma Art 35mm 1.4 Canon EF 85 1.2 Canon Zoom EF 1740 e a frágil 1.4 sofreu hein Pedro? E uma boa parte você trabalhou com dois isos diferentes é isso Pedro? Quase tudo base ISO 2500 Lúcio eu quase não usei usei naquela situação dia 3 da tarde que eu usei ISO base 800 o resto tudo porque como eu estava rodando 36 quadros então eu precisava ter bastante sensibilidade ele essa câmera é muito interessante porque ele tem dois isos dois isos nativos um é quanto que é Pedro? Você lembra? Ela tem base ISO 800 e base ISO 2500 2500 Ah 2500 2500 é base de cima é? Isso a Varicanx é 5000 né? Como? A Varicanx é 5000 a Eva é 2500 Tá rodou então bom conta um pouco da sua experiência de rodar um clipe musical que teoricamente tem que ter sync rodado a high speed o que que você preparou o playback? Eu eu é fazer eu baixei um aplicativo enfim eu não queria que o clipe fosse tivesse nenhum momento de tempo real então eu eu calculei né? como é que seria 36 quadros que deu uma vez e meia a velocidade da música né? até era engraçado que é uma música muito lenta tranquila parecia que ele tava cantando sertanejo né? Então ficava rapidinho era engraçado mas e e funcionou muito bem é demorou um pouco né? pra ele entender aquele ritmo o violão foi difícil as cenas que ele teria que tá tocando violão aí a gente meio que abandonou a ideia de ele tá tocando violão porque realmente aí seria muito difícil de ter sync mas depois que 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 ele começou a entender aquela velocidade começou a funcionar muito bem vocês ensaiaram antes ou foi lá direto no set? Não foi direto no set foi foi é um bom músico então pegou rápido cantar o o lip sync tá muito bem feito né? Sim sim ele acho que ele é um músico muito experiente acho que eu não cheguei a perguntar pra ele se ele já tinha rodado alguma coisa usando essa técnica mas eu acredito que não mas acabou que 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 Ficou bem, sim. É 36 baseado a 24 fotogramas, é isso? Perfeito. É 36 base 24 e algumas coisas de movimento, da dança, aí eu rodei a 48. Mas tem mais imagens a 36. Você pode falar um pouco do que você tinha de luz? Olha, Lúcio, acho que você vai falar um pouco sobre essa questão de equipe, de como que a gente está se virando, então foi um trabalho que eu usei basicamente três LEDs, um aperture, o MX, que é uma barra muito pequena, que é a prova d'água, que a gente fez as brincadeiras de colocar dentro d'água. E em alguns momentos eu usei dois LEDs bateria, que são os Lume Cubes, que são uns... Vou ver se eu acho que eu vou, daqui a pouco eu pego e mostro. Que são uns cubos muito pequenos que eu usei para fazer os olhos, a luz nos olhos. E depois eu também, ele é a prova d'água, então eu usei ele dentro d'água para fazer movimento de luz. Então, basicamente, equipamento de luz foi esse, bateria, todos esses pequenos LEDs. E aquelas noturnas é a luz da tocha, só a luz da tocha mesmo... Conta da experiência de Judiada Laura segurando o bambu com a luz do luar. Sim, e aí eu sabia que para funcionar bem toda essa sequência noturna, que só teria a luz da tocha, eu queria recortar um pouco eles, fazer uma luz de lua. Então, a gente colocou esse LED, o aperture, com arame, eu estou sem um mandioca aqui, então eu tive que improvisar com o arame. Na ponta da taquara, de 6 metros, e virou um boom de luz, então a Laura operava essa luz com a taquara, fazendo... E ela teve que aprender o que era contra a luz, se era contra a luz para a câmera, se era contra a luz nele. Foi engraçado também essa aprendizada, eu falava, agora contra a luz. Mas é um dia que era esse contra a luz, então foi... O aperture pesa quanto? Ele pesa... não deve pesar mais que 300 gramas, Lúcio. Ele é muito... Com bateria, é só isso? A bateria é só isso. Esse aqui é o Lume Cube, ó. O Lume Cube. Esse é o... Esse quebrou um galho. Você só está com o Cube aí, né? É, eu vou pegar agora o... A Laura vai pegar aqui o aperture. A Laura também fez jornalismo? A Laura fez publicidade. Ah, publicidade, tá. Se fizeram lá em Santa Maria também? Também em Santa Maria. Tá bom. Bom, a luz é isso. Aí, conta um pouco, Pedro, que você acha que com essa equipe mínima, só você... As crianças fizeram... O Matheus fez o som, né? Hein, Pedro? Sim, o Matias, ele fazia o playback e eu queria aproveitá-lo e se contar... Eu, o Matias, até com nove anos, né? Sim. Eu comecei a pegar, enfim, o bichinho do audiovisual, começou a me morder. Eu, com oito anos, olha essa história. Eu, o meu pai gravava... Tinha uma câmera que era da universidade, ele era professor da universidade. E aí, tinha alguns eventos esportivos, né? Envolvendo o motociclismo. Que ele me levava pra trilha, eu com oito anos, e ele gravava... Ele gravando, era uma VHS, e eu levava um som, três em um, fita, que ele preparava trilha sonora, eu dava play no som e ele gravava o take já com trilha sonora. Como não tinha edição, de noite já assistia, já tinha trilha. Então, é meio que um ciclo que tá sendo renovado, assim. Nesse caso, no clipe, o Matias fazia o playback com o iPhone, não era um três em um, fita. Mas ele também tava participando ali, começando... E o Nenung ouvia como? Tinha um fone de ouvido ou era uma caixa? Nos planos próximos, dava pra ser só o iPhone perto dele, mas... Nos planos, aqueles em movimento, aí a gente usou uma caixa que ia na mochila. Botava a caixa na mochila e ia andando com a caixa numa mochila. Porque, como precisava ter um pouco mais de intensidade de som, que a câmera tava um pouco mais longe. E a Laura entrou na montagem quando? Você já começou na escola, na faculdade, a trabalhar com audiovisual, então? Sim, eu trabalho antes, na verdade, da faculdade. Desde os 15 anos, assim, que eu comecei trabalhando... Aqui a gente fala, na BBC, que é Batizados, Bodas e Casamentos. É produtoras que... Área social, mas... E eu também aí fazendo de tudo, né? Já fui montador, mas sempre operando câmera desde o início. Por isso, você tá voltando ao início, né? Com certeza, com certeza. Agora, de novo, saindo daquela hiperespecialização, né? De equipes com hiperespecialização pra projetos que a gente consegue abraçar de uma forma maior, né? Mais global, assim, fazer mais... Pensar o conceito, nesse caso, né? Foi importante, assim, de... Pensar a ideia, o conceito e visitar as locações que tudo não... Tudo foi aqui num raio de 200 metros de casa, tudo rodado muito perto, né? E, então, com certeza, é um pouco como voltar pro início. Esse é o Arcturó. Ah, tá. Agora lembro qual que é. Eu pensei que fosse aquele maior. Não, ele é essa barra aqui. Tá. Conta um pouco dessa experiência, porque, desde que pensaram em fazer o clipe, até inventar um roteirinho, quanto tempo levou isso? Foi, a gente... Enfim, foi pra isso que a gente pensou nessa parceria, né? O Nenum mora perto de casa aqui, e ele propôs essa parceria pra gente participar desse edital. E aí a gente tava com essa ideia, e aí um dia eu passeando com as crianças, Eu vi que foi logo após uma série de uma época de vários dias de chuva aqui, que tinha se formado um lago, um mini lago, né? No meio de uma área de... Umas árvores de pinos, assim. E eu... Não, eu... Logo vi que aquela possibilidade de imagem ali com aquele reflexo, naquele espelho da água, Seria riquíssimo, né? Pra gente usar como recurso, né? Pro clipe. Então, ele veio com... Originalmente com uma ideia, assim, de divisão em três momentos da música. Então, eu sabia que eu precisava ter três, digamos assim, atmosferas, né? Pra contar essa história. E aí o roteiro foi surgindo no meio do processo de achar essa locação, de a gente, enfim, ia gravar à noite, as crianças tinham que participar, porque não tinha com quem deixar as crianças, então elas acabaram entrando como atores, ajudando. Então, foi uma atividade que a família entrou junto, né? E a gente gravava quase sempre... Foram três dias, basicamente, de captação, né? Os dois primeiros dias, nesse horário que a gente começava, fim do dia e início da noite, ali, hora mágica e blue hour. E aí teve esse primeiro dia que teve essa noturna, que foi todo aquele momento do espelho d'água. E aí a gente montou uma primeira versão, mas eu já sabia que precisava um momento com uma atmosfera um pouco mais luminosa, assim, de ter um momento... que o clipe ficou muito denso, assim, ele pesou demais, assim, por um lado dramático. Então, a gente conversou como é que a gente poderia resolver, e aí acabou que a gente escolheu também uma outra locação aqui, que é uma trilha bonita, onde ele faz um tai chi, que a gente conseguiu ter esse momento mais luminoso no filme. Teve mais pessoas que poderiam ter participado, ou vocês nem pensaram nisso? Não, Lúcio, porque aqui, as pessoas que estão morando aqui na região estão fazendo um distanciamento, realmente estão levando a sério a questão do distanciamento. Então, aqui na área, se eu convidasse, eu acho que... não sei se eu teria ajuda, eu acho que não teria, porque as pessoas aqui estão realmente assustadas, com a possibilidade, a região aqui está em bandeira vermelha, tem bastante casos. Está em bandeira vermelha? Aqui tem bastante casos. Por causa de gramado ou não? Não, a região aqui, enfim, é uma região que está próxima de gramado, mas eu até não sei como está a situação lá. Aqui está aumentando muito o número de casos, o Rio Grande do Sul não está em uma situação nem de estabilidade, está crescendo aqui. E foi muito recente, até pouco tempo atrás, aqui na região não tinha nenhum caso, fiz faz menos de um mês, e de um mês para cá, teve esse grande salto. Então, Pedro, prepara outros clipes, porque, pelo jeito, vocês vão ficar isolados aí muito tempo. Outra coisa interessante, Lúcio, que esfriou, então, quando eu disse para o Nenum que a gente precisava gravar mais um pouco reflexos para amarrar o final da história, porque eu acho que toda a questão de como ele está se lidando com o reflexo é importante. E aí ele me escreveu, não, Pedro, agora está frio, não vou entrar na água de novo. Aí eu mostrei para ele, contei, não, eu não ia te botar dentro da água de novo, agora eu... Aí eu fiz um carrinho de mão, enchi de água o carrinho de mão, botei um espelho, e aí usei isso como a base para filmar esse último reflexo que aparece. Aquele detalhe do close dele e o close deformado dele, não é? Não, o close da figura essa com os olhos, que é o que vem na sequência desse. Ah, essa é a continuação desse. Isso. E conta um pouco mais do que você pretende, já que tem que ficar meio isolado. vocês têm mais músicas do Nenung que vocês vão fazer clipe? Sim, eu acho que ele está também usando esse período como um período que ele está compondo muito, então ele grava aqui com o Tascan e aí ele envia para os parceiros dele fazerem a base, então ele está trabalhando dessa forma e ele tem mais algumas músicas que eu acho que ele daqui a pouco vai me mandar para a gente continuar a parceria. Essa trilha que você filmou é dentro da sua casa, do terreno da sua casa? É próximo? A trilha, todas as locações não são distantes, não são mais distantes que 300, 400 metros aqui de casa. É uma região bem rural mesmo. Então é quintal mesmo. Isso. Conta um pouco o que você, quando a gente se conheceu aqui em São Paulo, o que você estava pretendendo como profissional de audiovisual? Olha, eu... O que eu estava... Enfim, eu queria sempre... Tive essa... Quando a gente se conheceu, eu lembro que a gente fez uma... Era o início do vídeo como possibilidade de produção para comerciais de baixo orçamento e a gente até visitou algumas agências, contando um pouco dessa possibilidade do vídeo como possibilidade de produção, na época que só se filmava 35, filmava... E nessa época eu estava envolvido muito nessa área de produção de baixo orçamento de vídeo corporativo, de making office ou mesmo algumas publicidades de baixo orçamento. Mas eu... A minha formação aqui, eu fiz jornalismo e sempre trabalhei e gosto de... Tinha já algumas... Realizado alguns documentários meus, assim. E... E eu acho que eu sempre... Enfim, imaginei... Consegui ter um... Um... Digamos assim, uma... Uma visão geral, assim, de como que está acontecendo agora, de poder criar conceitos e filmar ideias, assim, originais também, né? Porque a gente trabalha muito, sempre trabalhou com roteiros, né? De agência, de... De... Produtos de terceiros, né? Então... Voltar a produzir conteúdos, né? Que... Que a gente acha que tem relevância, que são conteúdos com conceito, com propósito. Eu acho que isso, eu acho que eu... Eu que eu sempre mantive, assim, foi... Como... Como ideal, assim, né? Você tem alguma ligação com o templo? Aqui a gente mora numa área que tem... Que está dentro, né? Dessa... Do... Do centro budista, mas... A maior ligação, na verdade, era com a minha irmã, que agora ela está fazendo um retiro, ela... Então, ela está longe, mas... Eu tenho... Enfim, a gente sempre produziu, né? Também vídeos aqui pro... pro templo, fotografia, nos eventos. Então, eu sempre participo dessa forma, assim, trabalhando como voluntário nessas áreas. Você estava naquele evento que eu fiz sobre Dalai Lama? Sim. Era tanta gente que eu não lembro. Sim, a gente estava... Você fazia o making-off, é isso? Naquela oportunidade, eu acho que eu estava com uma unidade de câmera de que foi... Acabou sendo o material principal mesmo. E que tipo de... conteúdo? Por exemplo, com o Silvio Tendler, eu tenho trabalhado muito com o Silvio Tendler. Normalmente, ele é cadeirante hoje em dia, né? Eu trabalho com ele e... E a gente viaja muito nos Estados Unidos, na Europa. E nessas viagens, a equipe sou eu, ele e talvez um produtor. Então, acabo fazendo câmera, luz e áudio junto. Isso te dá uma certa liberdade, por exemplo, a gente estava em Paris, quando recebemos uma informação da Embaixada da Grécia, de que o ex-ministro das Finanças, o... Como chamava ele? Sérgio Muniz, você lembra? Varossakis. Ele iria conceder uma entrevista. Se fosse uma equipe muito grande, a produção não teria dinheiro para deslocar de Paris para Atenas. e foi uma questão de um dia para resolver mudar de país. E essa liberdade nos Estados Unidos também tinha informação, vinha informações, esse é documentário que realmente vale a pena assistir. Um é o Alma e Moral, do Newton Bonter, e outro é sobre o capitalismo, inclusive nessas entrevistas a duração mínima que o Silvio começa a falar, a conversar, normalmente dá umas três horas de conversa. Não dá nem tempo de fazer xixi, porque eles mesmo não levantam para fazer xixi, mas é muito interessante e lembrar que quando eu fiz o Xingu e o Turista, o rolo de filme tinha dez minutos no máximo. Cada dez minutos tinha que trocar o chassis e no vídeo hoje fica com dois cartões e vai trocando e não para. Você também trabalha bastante, grava muito e A Laura daqui do lado está dizendo que sim, a montadora. Não vai me deixar mentir. Mas eu acho que nesse caso aqui específico, antes de sair de casa, eu fazia a minha lição aqui, desenhava do jeito que eu sei, fazer um storyboard e eu ia com essa lista de planos e eu acho que eu fui meio objetivo, eu não ficava criando muito, eu acho que eu tive esse tempo de pensar nos planos que eu precisava, então eu acho que eu consegui ser objetivo. A Laura aqui está dizendo que... Laura, não é bem assim, Laura? A gente tem uma brincadeira aqui em casa que é ligou a sequência TIF, né? Bom, Malucio. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Quantos anos? 15 anos? É, eu acho que sim, né? Já fazem quase 15 anos que eu não te vejo, é isso? É verdade. Não, não, eu acho que é mais ou menos uns 10. Porque nós, nós que começamos na película, a gente calculava quantas latas podia orçar e podia gastar. Nos cartões do vídeo não tem essa essa limitação, né? Muitas vezes o próprio Fernando Meirelles uma época estabeleceu um limite dentro da da produtora de que o o responsável pela captação tinha que separar porque os montadores não queriam ter a responsabilidade de separar o material, né? Ah, é? Você que separa? Assim, a política nova aqui dessa regime que a gente montou de trabalho é que o diretor no mínimo tem que fazer um best, assim. Tá certo. Dizer o que ele gosta do material. E isso ajuda muito porque é onde eu consigo captar o que ele realmente estava pensando que funcionava quando, que ia funcionar quando estava gravando, né? Porque é só assim quando ele realmente olha o material e vê que aquilo funcionou, que ele gostou e que aquilo está reproduzindo a ideia dele que eu posso partir, é um ponto de partida para mim, senão eu fico, né? Então é bem importante a gente fazer esse primeiro olhar, assim, que seja o olhar do diretor nesse momento, nesse primeiro olhar, né? e aí depois a gente vai interagindo, assim, é um processo que vai se costurando aos poucos, né? A gente vai até chegar ao ponto que diz, tá, era isso que eu estava querendo dizer, né? Mas eu acho que a proporção de material, Lúcio, mesmo assim, eu acho que deu quatro horas de material bruto, o clipe tem três minutos, então... Mesmo assim... Se fosse em película, o orçamento já tinha ido, né? Sim, com certeza, porque isso, só cada trecho, né, de canção rodada, né, enfim, três minutos, né? Então a gente, em cada locação, a gente até engrenar essa questão do SINC, então a gente teve muito material bruto, né, de... dessa... da gente tentando fazer um bom SINC. Bom, Pedro, infelizmente a gente tem horário, então, boa sorte por aí. Obrigado, Lúcio. E... eu volto a insistir, eu falei com a Daniele hoje, para colocar aquela... Aquele outro clipe que vocês iam fazer na câmera escura, fizeram? O primeiro lá? Sim, e eu tinha pensado, inclusive, no Nenung, para fazer um clipe dentro da câmera obscura, mas essa restrição da... da quarentena acabou que ficou inviável, né, a gente trabalhar, pelo menos por agora, dessa forma, a gente colocar ele dentro desse ambiente tão fechado ali, que é um risco... Outra coisa, daquela primeira experiência do câmera escura, você tem mais material? Eu tenho material ainda, sim, eu tenho algumas fotos que eu não te enviei. Tá, porque eu vou insistir com a Daniele sobre aquela matéria para ver, você lembra? Sim. eu vou insistir que... Eu gostei daquele... Como chama aquele rapaz que coletou todas as câmeras escuras? É o Bruno Alencastro, é um projeto que ele concebeu agora, enfim, que ele estava preso no apartamento, então ele propôs para alguns amigos, fotógrafos, e aí ele me convidou, só que como aqui a gente tem essa liberdade privilegiado de estar numa região rural, assim, que tem uma área externa, eu falei que não fazia sentido fechar a casa e isso não representaria a nossa realidade aqui, então eu parti para construir uma câmera aqui no pátio que foi um... Nossa, foi muito bom, assim, porque realmente me devolveu um pouco da magia da imagem, da luz, de tu estar dentro de uma câmera. E como que ele te convidou? Ele foi... Você já tinha essa... Ele era... Ele era fotógrafo da Zero Hour aqui, e agora ele é freelancer, mora no Rio, então a gente o nosso... A gente se conheceu na época do Octo, aqui na Zero Hour. Ah, tá. Tá legal. Bom, obrigado, Pedro, obrigado, Laura, Lúcia... Obrigada, Lúcia. Ah, estão escondidos. Estão escondidos? Estão. Fala, fala. Fala do barulho deles lá longe. Tá bom. Bom. Professor? A gente vai entrar. Professor El Grande, antes do senhor entrar num outro tema, o Alexandre Moraes, ele pediu para perguntar dos tempos da Espiral Filmes e de Filme Planet. Muito trabalho em SP. Alexandre, vou te responder em private, porque foge um pouco da minha proposta e eu tenho um pouco de tempo meio limitado. Ainda vou apresentar um longa-metragem e mais um materialzinho, então vou responder depois, talvez com uma taça de vinho na mão, porque é muita história. A Flávia Moraes, quando completei 50 anos, só para uma historinha, a Flávia Moraes era uma diretora com quem eu trabalhei muito tempo e muitas bagunças. Quando eu completei 50 anos, a gente estava filmando em Buenos Aires e o Grieber era o produtor. A gente chegou no hotel e o Grieber falou, espera um pouco, espera um pouquinho que estão fazendo o quarto ainda. Falei, porra, de noite ainda a mulher está fazendo o quarto? que coisa, que hotel desgraçado é esse? Mas, fiquei no bar do hotel tomando um vinhozinho. Daí, ele falou, já está pronto o quarto. Tinha 50 garrafas de vinho da saída do elevador até o meu quarto, 50 garrafas com uma vela em cada garrafa. garrafa para ver como que era a nossa relação. Continuamos ainda. Ela mora perto agora de você. Bom, é um longa-metragem, ainda foi recém-filmado filmado e foi totalmente à distância. Os próprios atores foram às câmeras, fizeram som, luz, enquadramento. Era um casal de atores e foi filmado dentro do apartamento deles e uma experiência muito impressionante porque os próprios atores aprenderam a operar a câmera em pouco tempo. Alguma noção eles tinham, mas aprenderam a operar e foi feito um longa com o diretor morando no Rio de Janeiro. O casal, o apartamento do casal é em São Paulo e o fotógrafo é de São Paulo. Os dois aprenderam rapidamente a operar a câmera. Que coisa, né? Pedro, bobear a gente perde emprego, viu? A luz basicamente foi um ring light que a janela do apartamento entrava uma boa luz e eles trabalharam com duas câmeras. Uma fixa no tripé e a outra na mão. Na mão porque a ideia era ter um uma leveza, um olhar e tinha que ser na mão do próprio ator que estava contracenando para que a reação fosse direto para a câmera. Daqui a pouco conta quais eram as câmeras, Ricardo, se é que ainda está por aí. Professor? Sim? O Enio Berwanger, me perdoe a pronúncia. Enio, ele é o diretor. Ele está no ar? Ele está, ele falou, sou diretor de fotografia desse longa, se vocês quiserem alguma informação a mais. Daqui a pouco vamos fazer um chatzinho com ele. Ok. Essa câmera é a câmera principal no tripé, não, essa aqui está no tripé e essa está na mão. Enio, Oi, está ouvindo? Esse é o Enio, a Enio está lá. Enio, conta um pouco da tua experiência de fazer um filme de longa-metragem. Você nunca tinha feito no vídeo assistir um filme, né? Nossa, Lúcio, você está me ouvindo bem? Muito bem. Tá bom. Foi um susto o convite, foi um susto porque primeira coisa que me disseram que não teria equipe e proibido visitar a locação. Cada um na sua casa, ninguém poderia entrar no apartamento dos atores e tudo isso foi um susto, né? Porque como é que a gente vai fazer? A gente, na direção de fotografia, depende de equipes, né? Luz, maquinária, câmera. E o meu primeiro grande receio foi que os meus operadores de câmera seriam os atores, o casal de atores e a gente não sabe como eles vão reagir, como vai ser a relação com eles, né? Eles têm que atuar e trabalhar ao mesmo tempo, quer dizer, equipe técnica e equipe e elenco ao mesmo tempo, então foi um pouco complicado. Mas eles eram extremamente gentis, extremamente interessados em equipamento, eles já tinham feito uma pequena série, uma pequena websérie que eles tinham se filmado, mas com equipamento muito simples, assim, bem simples mesmo. E aí, essa vez, a gente acabou dando uma aulinha para eles de todas as funções das câmeras, online tudo, né? O equipamento foi entregue no apartamento e depois a gente explicou tudo para eles através do zoom, através da internet. E foi, a coisa foi andando devagarinho, assim, o começo foi um pouco truncado, a gente demorava para conseguir fazer as cenas, mas em seguida a gente viu que eles eram extremamente participativos, inteligentes e facilitaram a nossa vida de uma maneira muito tranquila. Quantos dias foram de filmagem? Foram 16 dias. 16 dias presos? Quer dizer, já estavam presos. Duas semanas de cinco dias e uma semana de seis dias. O sexto dia da terceira semana foi por uma questão de uma necessidade de atrasos que a gente teve. Foram 16 dias de filmagem. Dez horas por dia. Dentro do apartamento? 100% dentro do apartamento. Não saiu nem no momento. Não, o ator saiu em uma cena que ele desce a escada do edifício, só. Mas na rua mesmo nada? Não, na rua nada. Na rua, as imagens de rua vão ser compradas de arquivo. São imagens de cidade deserta. Esse momento da pandemia que a gente teve que ninguém saía. Então, as imagens externas vão ser essas e algumas outras imagens de arquivo são imagens de passagem que o diretor quer usar para fazer as passagens. Janelas e pessoas isoladas, esse tipo de coisa. Mas filmagem foi 100% dentro do apartamento. A ideia de fazer dentro do apartamento veio da necessidade da pandemia ou não existia o roteiro antes. Não, o roteiro trata da pandemia. O roteiro não fala de Covid, ele não fala exatamente da nossa pandemia, mas é uma pandemia e a história é que um casal ia se separar, eles estavam separados, moravam juntos, iam se separar e no dia da separação, no dia que o marido ia embora, foi decretado um lockdown. Então, aí depois tem todo esse drama que acontece pelo fato deles se separarem, mas não poderem se separar. É uma história interessante, uma história bem interessante. Tem tudo a ver com o nosso momento, mas não é exatamente, não trata da, não fala do Covid, é uma pandemia. É o que a gente está passando. E você ficou satisfeito com as imagens? Então, esse era o meu grande receio, como eu já tinha te falado antes, o meu receio era que a gente tem um domínio da imagem como diretor de fotografia, e eu gosto muito de operar câmera, eu opero câmera sempre que eu posso, quase todos os filmes que eu faço, sejam comerciais, seja ficção, seja o que for, documentário, eu, para mim, a câmera é um pedaço de mim. E nesse filme não ia ser. E eu ia botar a câmera na mão de pessoas que eu não conheço. Eu nunca tinha visto esses atores, eu não conhecia esse casal. e aí fica aquele medo da minha insegurança em relação à câmera na mão deles e a minha atuação em relação a eles, que isso não atrapalhasse a atuação, a atuação como atores. Mas, no fim, a coisa se encaixou tão tranquilamente que o meu medo saiu assim. A segunda, a terceira diária de filmagem eu já estava considerando eles os meus operadores de câmera mesmo. Sem sofrimento. Você gravava no Zoom ou você esperava o cartão chegar? Não, assim, a gente teve duas câmeras, uma Canon C200 e a XA55, uma Canon XA55, que, aliás, você me ajudou a escolher. Muito obrigado. Eles gravavam os cartões o dia inteiro, aí no final do dia o assistente de câmera, que era a única pessoa que eu tinha na equipe, ia até a porta do apartamento, retirava os cartões gravados e entregava cartões novos para o dia seguinte da filmagem. Essa era a única interação que a gente tinha com eles. Eu nunca fui no apartamento, filmei um longa-metragem e eu só conheço o edifício por fora, passei na frente. Você passava a noite querendo assistir o material filmado durante o dia ou ficava satisfeito só com o que estava aparecendo pelo Zoom? Não, no começo, o meu assistente buscava o material, a gente terminava ali pelas seis, sete horas, mais ou menos, ele logava e eu não dormia enquanto ele não me ligasse e dissesse ó, tá tudo certo, tá tudo bem. Aquela cena tem um probleminha de foco, mas depois a gente resolveu. Eu ficava até às onze da noite aqui naquele nervosismo, mas assim, depois a gente foi, a primeira semana foi complicada, a segunda e a terceira eu já estava muito mais seguro com eles, muito tranquilo. Você chegou a filmar em película? Filmei muito em película, eu sou velhinho, eu tenho certeza então, quando eu tenho a película, muitas vezes, o copião só chegava depois de uma semana. Sim, sim, eu lembro de filmar os comerciais durante o dia e telecinar na madrugada, isso toda semana, passava o dia inteiro filmando, ia para casa, tomava um banho e ia para para a telecinagem. Eu fiz um longa do John Borman em Paraty e várias cidades do Brasil e o fotógrafo era o Felipe Russelot e a gente visitou os laboratórios do Brasil, ele não aceitou nenhum laboratório, então tinha que revelar em Paris. O lateiro, o lateiro de luxo, chegava, ia para Paris na segunda-feira e eu tinha que revelar e voltava na sexta-feira para Paraty. Nossa senhora! E em Paraty, a produção comprou um projetor banda dupla e a gente assistia em banda dupla em Paraty. durante uma semana e durante uma semana você não tinha noção do material. Essa era a nossa realidade. Quando eu filmava no Nordeste também, muitas vezes eu fiz um longa inteiro que eu não... só fui ver o material depois do retorno para São Paulo. O Xingu, passei um mês e meio, só foi revelar depois que cheguei em São Paulo. É complicado, isso dá um nervosismo, né, gente? Mas para mim esse filme foi tranquilo porque você vê, você tem, né, eles me davam o histograma da câmera, o waveform, quer dizer, me dá, aperta no waveform, aí vinha ali, eu acertava. A única dificuldade mesmo foi a distância... No começo eu me sentia muito distante, depois eu já me sentia lá dentro do apartamento, parecia que eu estava lá. Porque teve uma interação muito tranquila com eles, assim, eles realmente eram interessados e eram super disponíveis, eles entenderam as dificuldades, né, e aí a questão da luz que você mostrou, o ring light ali, o apartamento era um apartamento muito bem iluminado, assim, as janelas, todos os ambientes que a gente filmou, as janelas eram ótimas e trava uma luz muito, a orientação solar muito boa e grande parte do nosso filme, 85% do filme é diurno, cenas diurnas, então facilitou muito, eles não precisavam se preocupar muito com luz. então a grande preocupação mesmo era câmera, era ângulo, eram as duas câmeras ao mesmo tempo, a gente acabou escolhendo essas duas câmeras pela facilidade, pela leveza e pelo fato de também ter o foco automático, que era uma coisa que eu relutava em usar, mas acabei usando bastante por necessidade, porque quando um estava filmando o outro, até aparece em um desses slides que você botou, ela filmava ele ou ele filmava ela e ao mesmo tempo eles atuavam, o que estava filmando atuava, dava o texto para que o outro falasse, então assim, eles faziam mil coisas ao mesmo tempo e eu não tive coragem de pedir para eles acertarem o foco, para corrigirem o foco, então foi no automático, e as câmeras eram excelentes na correção de foco, excelentes. tem cenas que parece que o foco passa de um para o outro, é muito, muito bom isso. Que legal, e a atriz também operava a câmera pelo jeito... Eu vou te falar, ela tinha um olho mais delicado e mais, os quadros dela eram mais bonitos que o dele, é claro que assim, ela cansava, eu levei um cine saddle, não sei se todos conhecem, é um saco com isopor dentro que a gente usa para colocar a câmera ou pendura aqui no pescoço e dá um apoio, e ela usava muito esse apoio, muito esse cine saddle, tem uma foto que aparece, e ela operou a câmera pequena o tempo inteiro, muito bem, muito bem mesmo. E houve dias nublados e dias com sol ou deu sorte? Não, não, a gente não teve nenhum dia de chuva, mas tivemos dias nublados, sim, e aí a gente compensava a entrada de janela com ring light, com painel de LED também que eu levei, e no fim eu tinha levado também uns fresnets, um kit arre, que tem uns fresnets 650, mas acabei usando muito pouco, só em um momento que eu precisei fazer uma luz de loar assim no quarto, que eles eles colocaram dois, três nezinhos lá com as gelatinas azuis, aquela coisa toda, mas muito tranquilo, a gente não teve nenhum grande problema de luz, e a luz noturna, as cenas noturnas, eles tinham umas luminárias, tinha uma luz interessante na sala, essa parte foi muito tranquila, a parte de luz foi muito tranquila. que ISO trabalhou na C200? 800 em quase todas as cenas, algumas cenas a gente foi a 1250, eu evitei de passar de 1250 por um certo receio de grão, esse filme é um filme para o cinema, o diretor quer que seja para o cinema, não é só para streaming, não é só para televisão, é para tela grande, então a gente teve esse cuidado de evitar o grão, de evitar qualquer tipo de sujeira na imagem. E o X55 segura? Então, ela segura muito bem, menos nas baixas, nas cenas com luz mais baixa, nas noturnas, eu segurei, eu segurei, assim, eu usava 6 dB, no máximo, eu cheguei a 9 dB, que seria o equivalente é ruído, né? É, ruído, seria equivalente a dobrar e mais um pouco o ISO, eu evitei usar a XA55 nas cenas de pouca luz, a gente usava sabendo que talvez não fosse possível aproveitar a imagem. O sensor da X55 o que é? É uma polegada. Uma polegada. Uma polegada, é. E o C200 é Super 35, né? Super 35, as duas gravam em 4K. A C200 é um sensor Super 35 e a 8 bits, ela tem, ela não tem a mesma amplitude da C300, por exemplo, da C500, mas ela é uma câmera excelente, ótima, ela funciona muito bem para a gente. E você acha que o diretor segurou? Sim, para ele foi um pouco, era muito engraçado, porque o diretor estava no Rio de Janeiro, né? Isso. na casa dele no Rio de Janeiro, eu aqui, a diretora de arte, que é uma gaúcha, a Raiz Antunes, uma excelente diretora de arte, na casa dela aqui em São Paulo também, todo mundo, no fim, todo mundo se sentia lá dentro. A gente trabalhou com duas plataformas, o Zoom, para ver as câmeras, onde as câmeras eram conectadas, a gente levou um computador que acabou sendo uma estação, com placas de captura de vídeo. Então, a gente viu as duas imagens no Zoom, como você mostrou ali aquela outra câmera. E para conversar, a gente trabalhava com o Google Meet, porque a gente teve um problema muito sério de eco, quando tudo estava no mesmo... Daria para ter feito no Zoom, mas quando o diretor queria falar com os atores, as câmeras captavam o som do iPad onde ele estava aparecendo, e aí dava eco, e no fim a gente acabou usando dois, duas plataformas, uma para visualização e uma para comunicação. Zoom e Google Meet, no fim, foram as duas plataformas. Experiência interessante, eu não sei se eu quero de novo, mas foi super interessante. Será que essa experiência não vai continuar por algum tempo ainda? Eu não sei, Lúcio, porque é muito ruim trabalhar sem equipe, você sabe disso, a gente tem as pessoas de confiança, eu já fiz um documentário também, onde viajei em vários lugares do mundo, eu e um assistente, e um operador de som, só, três pessoas, mas aí é um documentário, aí é outra coisa, aí você tem, não é aquela coisa preparada, você não tem o storyboard, não tem toda aquela movimentação de câmera, tudo flui mais normal. Agora, num longa-metragem, assim, tem que ser uma coisa muito especial, assim, para que aconteça de novo dessa maneira, um casal, o apartamento deles, o filme inteiro na mesma locação, eu acho que é só uma coisa, espero que seja momentânea. Eu senti muita falta, assim, de poder trocar, eu estava sentado aqui onde eu estou agora, passei três semanas sentado aqui, trabalhando, dez horas por dia. E já entrou em fase de edição? Ele está em fase, ele vai começar segunda-feira, a montagem, eles estão pesquisando as imagens de arquivo, e o diretor tirou uma semana aí para fazer um outro projeto dele, e é ele mesmo que vai fazer a pré-montagem, e depois a gente vai partir para a correção de cores, previsão aqui. E você ficou com alguma cópia de arquivo para poder manusear o material para ver os limites? Eu tenho um HD com vários dias aqui, e eu tenho a minha disponibilidade, eu tenho à disposição o material que eu precisar para fazer teste, se eu quiser. A gente fez testes antes, eu fiz teste com dois coloristas antes, com as duas câmeras, para entender se elas conversavam bem entre si, e deu tudo certo, eu trabalhei com o colorista do Rio de Janeiro, o André Miranda, e com o Marcinho aqui de São Paulo, a gente fez testes juntos aí com as duas câmeras até entender que elas, os limites iam até onde a gente podia chegar com elas, porque elas são bem diferentes, as altas e baixas luzes são muito diferentes. Até os coloristas eram à distância? Total, total à distância, eles recebiam as imagens online, faziam lá os testes deles e depois me reportavam online também. Você mexe na cor também em casa ou não? Eu, assim, eu brinco, eu brinco, eu tenho uma brincada, mas eu não tenho conhecimento para ir a fundo na correção de cor, eu brinco até onde, eu às vezes pego um frame e entro no Photoshop que eu tenho um pouco mais de familiaridade, aí no Photoshop eu chego mais onde eu quero e mando para o colorista. Mas no DaVinci, por exemplo, eu tenho um DaVinci aqui, mas eu apanho demais nele, eu preciso fazer um curso. Obrigado, Enio. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você quiser, só queria dizer só rapidinho para o Pedro aqui que eu conheço o... conheço Três Coroas, tem uma amiga que morou muito tempo aí, a Irínia, que foi parceira do Nenung, do Dharma Lovers. Eu sou do Sul também, eu sou de Porto Alegre. Ah, você é de Porto Alegre, Ine? Estou, sou de lá, mas estou aqui há 30 anos já, né? mais de 30 anos já em São Paulo, mais de 30. Que maravilha, assim, o Nenung, ele continua morando aqui, a Irínia que não mora mais. Eu sou muito amigo do irmão dela, do Cláudio Vieira, a gente é amigo de infância. Legal, prazer, e estou à disposição, qualquer coisa que eu possa responder para vocês aí, fiquem à vontade. Alguma pergunta grande? Professor, então, o Wagner, o Gijo, da Turma 9, da LCV, perguntou se tem alguma ideia do tamanho final do longa, do tempo final dele. Ele deve ter em torno de uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e meia, em torno disso, em torno de uma hora e meia, 90 minutos. O André, um instantinho só, e o som captado por eles está de boa qualidade? Então, o som, a gente teve alguns problemas, eles moram ali na Brigadeira Luiz Antônio, perto da Paulista, duas quadras da Paulista, e a gente teve, a gente teve, a gente gravou o som das duas câmeras sempre, cada câmera tinha um microfone boom, e num canal, e o outro canal gravava o som ambiente, então a gente tinha sempre as duas câmeras gravando o som. E a gente usou um aparelhinho que chama Zoom, que é um aparelhinho de gravação do som, que grava, né, é um gravador de som, com lapelas. O problema é que os lapelas têm muita interferência ali perto da Avenida Paulista, mas uma interferência absurda, tinha dias que entrava uma rádio no lapela, e a gente não conseguia eliminar. Então, assim, vai ter que ter algumas cenas, vão ter que ter uma dublagem, mas não é muita coisa, não. Eu diria que a gente foi bem. A interferência na Avenida Paulista é tão grande que drone é um problema na Paulista, né? Exatamente. Não, a gente tinha dias que a gente ligava e todo mundo, todos que estavam no Zoom ouviam a rádio. Uma coisa incrível, assim, uma interferência. E tinha dias que estava perfeito, não acontecia nada. Então, um dos problemas, assim, de pós-produção vai ser um pouco de dublagem, se algumas cenas vão ter que ter alguma dublagem. É isso. Didio, está respondido? Ok, Kodato. Obrigado, obrigado, Enio. Valeu. Obrigado, você. O André, também da Turma 9 da LCV, ele perguntou se o custo desse filme foi menor por ter sido feito dessa maneira, por ter sido produzido dessa maneira. Sim, esse filme, o custo desse filme foi um custo de curta-metragem, assim, eu, por exemplo, entrei, a produtora que produziu, que é uma produtora do Rio de Janeiro, Amelia Bridge, com quem eu já fiz uma longa-metragem e vou começar outro logo em seguida, eles bancaram esse filme de uma maneira, assim, cooperativa. Eu recebi uma ajuda de custo e sou sócio do filme em uma eventual venda, a intenção é que esse filme vá para festivais e depois vá para o cinema e depois seja vendido para alguma, para Amazon ou para Netflix e aí a gente vai ser remunerado. Então, é um risco que a gente correu, os atores, eu, o diretor, nós somos todos sócios do filme, mas ele custou muito pouco mesmo, não tinha equipe, não teve custo de locação, praticamente não teve custo de luz, o equipamento de câmera teve um custo, mas um custo também negociado, ele foi bem barato, sim, foi um filme que não teve custo, mas ele terá um custo eventual, porque as pessoas serão pagas depois. Mas após produção vocês vão ter que investir, né? Após produção, ele vai ser captada, o valor da pós-produção ainda não existe, ele vai ser captado após a montagem, mas parece que já tem alguns caminhos, o diretor, que é o, o diretor, ele é roteirista, diretor e produtor, ele fez praticamente tudo e ele está, ele é um diretor que já fez alguns filmes de sucesso, aí, sucesso popular, como Minha Mãe é uma Peça, Os Detetives do Prédio Azul, esses filmes muito populares, assim, tem bastante contato, então ele acha que não vai ser difícil captar para fazer a finalização. Que bom. Alguma distribuidora já em mente? Não sei, acho que ainda não, acho que eles não têm. Muito cedo, né? Muito cedo. Muito cedo ainda, é. E foi um filme atropelado, eu entrei no filme duas semanas antes, me ligaram, topo, eu falei, topo, não, é agora, era para começar na semana seguinte, aí a gente pediu um pouquinho mais de tempo para fazer testes, para testar equipamento, eles queriam começar em uma semana. É isso que eu queria entender um pouquinho, porque... Nossa, uma loucura. Essa agilidade não se conseguiria de outra forma, né? Não, de jeito nenhum. Eu tive a sorte de conseguir testar as câmeras na semana anterior, eu pedi, eu preciso de uma semana, eu não vou entrar nisso se eu não souber como eu vou entregar o filme. Afinal de contas, eu vou assinar o filme, se ficar uma porcaria, meu nome está lá. Então, eu pedi essa semana extra para eles e eles precisavam também dessa semana, inclusive os atores precisavam, eles fizeram ensaios, tudo online, fizeram leitura de roteiro online. E a gente teve, uma coisa que eu não te falei, é o seguinte, a gente teve, a interação deles com pessoas de fora era sempre através do computador, como a gente está falando agora. Então, a gente teve atores, a gente teve um ator em Fortaleza, um em Curitiba, dois em São Paulo e mais três ou quatro no Rio de Janeiro que interagiam por Zoom ou por celular. Então, teve essa pesquisa de tecnologia também para poder gravar com uma imagem. E a imagem? Boa. Então, acabou que a gente acabou escolhendo a imagem de telefone celular. mesmo os que falavam como se estivessem falando no computador, a gente colocava um telefone celular logo acima e gravava em 4K no telefone celular. A imagem é infinitamente melhor que qualquer imagem de câmera de computador. E o áudio celular não é um problema? A velocidade? Então, veremos. Eu não sei te responder isso. Ele vai ter que ver, talvez, eu acho que não é problema, não, porque a gente recebeu todo o material e esse material eu não vi assim, eu só vi no computador. Segundo o diretor, está tudo certo, funciona super bem e ele acha que não vai ter nenhum tipo de problema de áudio. Mas também, se tiver, aí ele vai ter que se virar, vai ter que dublar alguma coisa. Porque fiz um documentário de dança e todas as cenas de celular, eu tinha problema da velocidade. Não sei se a gente não conseguiu setapar direito o celular, mas eu tive problema na velocidade. A gente escolheu o celular, todos eles tinham a opção 4K, 24 quadros, que é a nossa velocidade. e eu acredito que o som deva acompanhar, não sei. Aí a gente vai ter que ver, realmente a gente vai ter que ver. Mas a diferença da qualidade da imagem é absurda. A gente gravou pelo Zoom, a gente gravou pelo QuickTime, a gente gravou por vários, a gente fez testes com várias maneiras de gravar as pessoas falando no computador. E nenhuma delas é boa o suficiente para projetar no cinema. Já o celular, muito boa a qualidade de imagem. Mas é para ser uma cena, uma tela de computador, então não precisa ter aquela beleza, aquela, é uma câmera de computador mesmo. Então, ela admite uma pequena sujeirinha, alguma coisa assim. Eu queria que na matéria que você vai falar sobre lá na ABC, incluísse essa parte do celular, por favor. Com certeza, com certeza. Ela é muito importante. ela foi uma luta, viu, Lúcio, para descobrir. A gente testou durante uma semana um monte de programas no Windows, no Mac, todos os programas possíveis no celular, programas que a gente pudesse gravar a tela do celular e tela de computador. E nenhum, a gente não aprovou nenhum. No fim, a gente acabou usando a câmera do celular, a câmera, a câmera não a frontal, a câmera de trás, a câmera normal do celular, a gente acabou escolhendo essa pela qualidade da imagem. E aí a gente prendia ela no computador, como se a pessoa estivesse falando com o computador. Fazia duas vezes, filmava uma vez a pessoa falando e aí depois tirava a câmera principal e daí colocava ali. E a gente sempre filmava, a gente tinha sempre uma câmera no tripé filmando a pessoa interagindo, né, com o computador. Só que não poderia aparecer o celular em cima, então tinha que fazer duas vezes. Então eram mais alguns que você se preocupava, um em Fortaleza, outro em... Em Fortaleza, o nosso ator é o que fez o Bacurau, agora esqueci o nome do... Ah, o maluco lá do Bacurau, aquele que... Esqueci o nome do personagem dele. É o Silvero, o nome do ator, esqueci o... O Lunga? O Lunga. O Lunga. Ele fez da casa dele lá em Fortaleza, participou do filme direto do apartamento dele. Isso estava na semana de preparação ou durante... Não, eles se prepararam durante essa semana, eles fizeram leituras, todos eles no Zoom. As participações eram pequenas, né, ele participou um dia com a gente, a participação dele foi um dia só de filmagem, a participação do... de Curitiba foi um dia também, aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro também, cada um participou um dia, foram coisas rápidas, são cenas muito rápidas. Grande! Fala, professor. Eu posso apresentar só um trechinho ainda? Já deu duas horas, né? Pode, sem problema, tem mais algumas perguntas aqui ainda. Ah, eu tenho uma pergunta? Por favor. Vamos lá. o Alexandre Moraes, sim, ele perguntou, nós também somos do Sul, Porto Alegre, eu e o NH Leila, o Nenung é novo em Hamburgo, né, Pedro? Isso ele disse. Aí, o Henrique Freitas, aluno da Tornamalve, ele perguntou, qual celular vocês usaram? O Alexandre Moraes, pergunta, qual a marca, desculpa, aqui está relacionado, qual a marca e modelo de celular? E o Henrique volta a perguntar se vocês usaram algum app mais profissional de filmagem ou alguma coisa nativa do celular? Não, foi simplesmente a câmera do celular. A grande maioria dos celulares era iPhone. Um deles era Samsung, mas a gente tinha 11 atores, nós tínhamos 11 atores que participaram ou por celular ou por computador. Nove deles tinham iPhone, e outros dois eram Samsung que também tinha uma qualidade, foi a gravação do próprio celular, não foi nenhum aplicativo, foi a gravação do celular mesmo. Algum modelo em particular ou vários modelos? Então, um tinha, alguns tinham o iPhone 11, outros o iPhone X, um tinha o iPhone SE, acho que um tinha o iPhone 8 também, sim, se eu não me engano, um tinha o iPhone 8, eu não lembro agora se gravou em 4K. Eu sei que todos eles tinham essa possibilidade de gravar em 4K. Eu vejo aqui a pergunta se o iPhone e o Samsung tinham muita diferença, eu não senti, eu não vi o material projetado, eu vi o material na tela do computador, não me pareceu ter muita diferença, não, os dois pareceram ser muito bons. O Francisco fez uma observação quanto ao movimento de câmera, vamos ver no filme, se tem como foi preparar os operadores de câmera, atores. Então, eles, isso era uma coisa que acontecia na hora, a gente não tinha um storyboard, né, o filme foi feito sem storyboard, foi feito assim, quer dizer, tinha um roteiro escrito, mas não tinha um storyboard. Então, assim, a gente, o diretor tinha mais ou menos a decupagem na cabeça e aí os movimentos de câmera eram, o apartamento não é um apartamento muito grande, é um apartamento de dois quartos, tem uma sala boa, uma cozinha boa e a movimentação era muito simples, assim, era um acompanhar o outro ou vindo, ou indo, ou ao lado. Normalmente, os movimentos de câmera eram feitos com câmera na mão. raramente, assim, a gente teve um movimentinho de tripé, um filmando o outro no tripé. Normalmente, quando os dois apareciam, claro, as duas câmeras no tripé, mas normalmente a câmera sempre na mão e acompanhando as andadas pelo apartamento, que não foram muitas também. professor, o senhor falou, como a gente começou 19h40, para dar duas horas tem 11 minutos, considerando as 19h40 como início. Se não, já deu. Eu vou, eu vou só, nessa, nessa possibilidade, nessa realidade de gravar e assistir o material via streaming, está surgindo uma função nova dentro da equipe de câmera, que é o técnico em streaming. É um responsável dentro, é o vídeo assiste um pouco mais complicado, complexo, é o cara que vai ter que formatar no computador. por enquanto não dá para, não está sendo utilizado totalmente fora, em outra casa, por exemplo, normalmente está num quarto ou num ambiente ao lado. Eles recebem vários sinais e colocam isso numa plataforma e eles têm usado alguns equipamentos, isso é um pouco mais profissional, mas acho que vale a pena mostrar. LiveU, eles têm usado bastante, está se formando uma, não chega a ser uma associação, mas um grupo de operadores entram na faixa dos loggers, tem tanto nome agora, agora tem TS, tem mais uma função dentro dessa categoria, esse LiveU, o Teradek Bond, é um outro que esse recebe via antena da câmera e codifica e manda para quem era de televisão trabalhava já com degero, você chegou a, Pedro, você chegou a usar o degero lá da Octo? Não, eu não cheguei a usar, eu lembro que ele, enfim, que foi utilizado, mas eu não cheguei a operar não. Enio, você já trabalhou com degero? Não, Lúcio, eu não trabalhei, não. Esse é mais para, na televisão, normalmente os, os repórteres que vão à rua pela falta de sinal, hoje melhorou bastante o telefone, o celular, o sinal, mas eles usavam, carregavam a mochilinha que era esse degero. Esse é um celular, no Teradec, o monitor que mais o pessoal tem usado, o que tem que monitor. Essa é a vantagem de ter o sinal da câmera, um bom sinal, então, dentro do monitor tem o wave, vector, false color, e você, não dá para controlar o diafragma, mas dá para orientar, orientar o assistente de câmera que fica, normalmente fica o assistente de câmera para fazer o foco e o operador de câmera dentro do set. O fotógrafo fica fora, os clientes também fora, o diretor também fora, a grande maioria da equipe fica fora do set. Então, tem uma segurança maior do que você pedir para quem está operando abrir o wave form ou chegou a hora de dar comida para os cachorros, eles vieram aqui me cutucar. Fala para ele, fala para ele, fala bom dia, boa noite, fala boa noite. Está bom, vai, está bom, espera um pouquinho, espera um pouquinho que já vou, espera um pouquinho. essa é uma das coisas que sugere que não se faça numa live, deixar cachorro, criança perto, né? mas em casa não tem muito jeito. Se vocês tiverem interesse, o Kitake é gratuito, acho que só tem para iPhone e para iOS, não tem para Windows. O tem um outro, tem um outro que, como se chama? Esse tem para Windows. acho que o Teradec, Teradec funciona tanto em Windows como o iOS. Tem a questão da da equipe durante a pandemia de ser uma equipe menor, mas ao mesmo tempo um pouco mais cuidadosa, né? Digamos, alguns aumentaram as necessidades de resolver, tipo, o vídeo assiste vai aumentar muito a demanda, não é mais só esperar gravar no gravador e soltar o play quando o diretor pede, acho que tem uma complicação um pouco maior e uma responsabilidade também é maior, inclusive já tem o grupo que tem uma tabela de preço deles e os equipamentos, algumas locadoras já têm alguns equipamentos que estão, são inclusos na locação da câmera é um movimento interessante e principalmente provavelmente vai se ampliar não só em filmagens, mas em algumas aulas mais específicas de câmera, acho que seria de grande utilidade os monitores de a distância principalmente se você puder baixar a transmissão é feito da sala de aula e a recepção pelos alunos em monitores ou iPads e com a possibilidade de ter o informe e false color para poder acompanhar a aula melhor. Bom, era isso grande. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tudo tranquilo, professor. Se o senhor puder tirar do compartilhamento para a gente fazer o print do sorriso? Agradeço. O compartilhamento o senhor tira aqui embaixo em unshare. Na parte de baixo da tela vai estar sharing verde ou compartilhando e é não compartilhar ou unshare. Share screen. Fica bem aqui assim se o senhor está no computador. Não tem. Se sair eu saio tudo. não, não, é só se clicar em share. Quando o senhor passa o mouse vai estar lá. Security, participantes, chat, share screen. Compartilhar tela. Isso, clica em compartilhar tela. Ele vai sair o compartilhamento apenas. Não saiu? Não saiu. vamos ver aqui. Só um minuto. Pronto. Saiu agora. Pronto. Saiu. Tá. Pessoal, boa noite. Eu de novo. Antes do professor finalizar, a gente costuma pedir para quem tem câmera entrar e dar um sorrisão bonito porque a gente faz um print com todo mundo, né? E como a gente tem os e-mails de quem passou aqui, a gente passa para vocês depois esse print do sorriso que a gente chama que é para mostrar que a gente ficou muito feliz com a aula que a gente acabou de ver. Eu vou contar um, dois, três print bem nesse estilo antigo de foto, né? Quando a gente falava do passarinho hoje é o print aqui. Mais alguém vai entrar com a câmera, pessoal? Tranquilo. Vamos lá, então? Então, vamos lá. A ficha no sorriso. Vou fazer o print um, dois, três. Print. Sorrisão, gente. Vocês são um grupo maravilhoso. Espera só um minutinho que eu vou confirmar. Ficou perfeito. Rapaz, um dos prints mais bonitos da live. Professor, muito obrigado. O senhor pode encerrar. Obrigado, pessoal. Alguma pergunta? Nenhuma no chat. Então, fica prometido que eu passarei o clipe do Nenung assim que for liberado e assim que for liberado também um trailer ou alguma coisa do Nenung eu postarei e avisarei a todos vocês. Certo, Nenung? Certo, sim, Lúcio. Eu aviso assim que tiver alguma imagem que a gente possa liberar. Ok? Obrigado, Nenung. Obrigado, Pedro. Prazer. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigado, Kodato. Valeu mesmo, hein? Obrigado, Pedro. Valeu aí. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Foi uma ótima aula. Muito obrigado mesmo. Valeu, grande. Obrigado, hein? Boa noite. Os cachorros estão mordendo minha canela aqui. Vai lá dar comida pra eles. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa noite, obrigado. Excelente final de semana a todos. Boa noite.